Dizem por aí que a reforma trabalhista gera empregos. Mentira, não gera. O que gera emprego é crescimento econômico. O que os autores da reforma querem é retirar direito dos trabalhadores. Apenas isso. Nada de empregos a mais. Nenhum país do mundo que retirou direito dos seus trabalhadores comprovou que a medida gerou mais postos de trabalho. E a reforma trabalhista ainda vai piorar a qualidade dos empregos, ampliando a contratação de temporários. Esse tipo de contrato não dá nenhuma garantia para o trabalhador, que é dispensado sem receber as verbas recisórias proporcionais ao tempo que trabalhou e sem seguro desemprego. Bom, se for mulher, não terá direito à estabilidade por ter ficado grávida nesse período. Pode ser que você passe anos só conseguindo esse tipo de emprego temporário, um atrás do outro, sem direito a férias e sem certeza do futuro. Então reaja, procure seu sindicato, seu parlamentar e diga não. Compartilhe esse vídeo e faça contato com os deputados do seu Estado. Não perca suas conquistas. Preserve seus direitos. resolvidos. Digamos que os deputados estão sempre Porta sua conhecida?